Salve galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso novo canal, Novas Perspectivas, tá galera? Esse novo canal aqui ele foi criado porque a galera estava reclamando que o canal do professor Chagas estava muito bagunçado, muito conteúdo de vários concursos ao mesmo tempo, tá? Então eu resolvi criar aqui esse canal específico só para a parte de história, tá? Aqui nós vamos postar os vídeos de histórias dos municípios, histórias dos estados, histórias do Brasil e histórias geral, tudo que for relacionado a história e conhecimentos gerais vai ser postado aqui nesse canal, tá? E também mais os nossos podcasts que nós vamos realizar vão ser postados aqui nesse canal. O canal do professor Chagas vai ficar lá para ser postados as legislações municipais, né? As leis municipais, também os conteúdos de pedagogia, os conteúdos para conhecimentos pedagógicos, para professores, tá certo? Então toda vez que você for assistir um vídeo de história de Goiás, história dos municípios, vai ser aqui nesse canal a partir de agora, tá certo? Então você que já acompanha aí o meu trabalho e sabe que todos os concursos municipais, eu sou o único professor aqui em Goiás que faz esse conteúdo aqui para vocês, então vamos manter aí a mesma qualidade, a mesma excelência, sempre procurando melhorar, tá certo? Então a partir de agora, todas as aulas de história e geografia dos municípios, do Estado e do Brasil e história global, será postado aqui nesse canal, beleza galera? Então, sem delongas, já vou partir aqui e compartilhar a minha tela para a gente poder avançar aqui no nosso conteúdo, tá certo? Então vamos lá! Então galera, a partir de agora, nossa aula de história e geografia do município de São Luís de Montes Belos, Goiás, né? Para o concurso da Guarda Civil Municipal, você que vai fazer esse concurso aí para a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, não perca essa oportunidade e acompanha comigo aqui, nós vamos conhecer tanto os aspectos históricos como os aspectos geográficos aqui do nosso município aqui, né? De São Luís de Montes Belos, beleza? Então vamos... deixa eu só... Coisa... 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 Então vamos lá galera, a partir de agora, como eu já tinha falado, né? Nossa aula aí da Geo História para... Então galera, vamos lá, nossa aula aí da Geo História do município de São Luís de Montes Belos, né? Para o concurso da Guarda Civil Municipal, comigo o professor Chagas. Então galera, você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, aqui esse nosso novo canal, tá? Primeiro me segue lá no Instagram, me ajuda a chegar lá aos mil seguidores, tá faltando bem pouquinho para completar os mil seguidores. Se inscreve lá no canal do professor Chagas, continua se inscrevendo lá, se inscreve aqui nesse novo canal aqui, o novo canal Novas Perspectivas. Se você quer um relacionamento aí mais próximo no dia a dia comigo, manda uma solicitação de amizade lá no Facebook. E também agora, eu estou também lá no TikTok, tá galera? Mas lá vocês não vão ver o professor Chagas fazendo dancinha. Lá é onde eu vou anunciar com antecedência as aulas lá no Instagram, para vocês não perderem nenhuma das nossas aulas aí. Então, quando você estiver de bobeira lá pelo TikTok, lá arrastando para cima, dá uma pesquisada lá no professor Chagas Souza e me segue lá também. Me ajuda a crescer lá também, beleza? Me ajuda a crescer aí nas redes sociais que eu vou retribuir para vocês com bastante conteúdo aí relacionado a geohistória, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais e assim por diante, para ajudar vocês a conquistarem o seu cargo público. Então, me ajuda aí. Vai em todas as minhas redes sociais e me segue, me se inscreve nos canais aí. Principalmente nesse canal aqui, tá beleza? Já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos lá galera, olha só. São Luís de Montes Belos, né? Está localizado aqui, ó, na nossa região, centro goiano, né? São Luís de Montes Belos é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população, conforme estimativa em 2021, ó, era de 34.488 habitantes, galera. Só lembrando que esse dado aqui, ele é só uma estimativa, né? Já está falando aqui, ó, estimativa. Nós ainda não temos um dado atual, porque o censo de 2020, ele está sendo realizado nesse momento, devido aí aos problemas com a pandemia. Então, o censo não foi realizado, beleza? E daqui mais alguns meses, nós teremos os dados oficiais de quantos habitantes tem. Mas, para efeito de estimativa, nós temos aí 34.488 habitantes sobre a cidade, né? Ela foi fundada aí, ou seja, emancipada no dia 12 de outubro de 1953. Portanto, ela tem 69 anos, tá beleza? Beleza? Vamos lá, galera. Avançando aqui, olha só. Quanto aos aspectos históricos aí de São Luís de Montes Belos, né? Então, a cidade de São Luís de Montes Belos, ela vai surgir dentro do contexto do... É... Deixa eu anotar aqui de caneta azul. Ela vai surgir aí dentro do contexto aí ainda no século XVIII, entende? No século XIX, quer dizer, né? A partir, né? Ela teve início em uma fazenda, né? Datada aí de 1857. Então, o povoado, né? Essa fazenda que vai dar origem ao povoado e depois o distrito e, posteriormente, ao município, né? Do século XIX, 1857. Essa fazenda, ela possuía o mesmo nome, né? E foi lá onde nasceu o fundador, né? Então, o pai fundador da cidade é esse cara aqui, ó. Preste atenção e leva pra prova o nome desse cara aí. José Neto Serqueira Leão Sobrinho, né? O nome da cidade está relacionado com as serras, está relacionado com as serras, com picos, com picos muitos... Não, peraí, deixa eu ler. O nome da cidade está relacionado com as serras, com picos muito finos na entrada da cidade. E também com o nome da fazenda que deu origem à cidade. Qual o nome da fazenda? São Luís de Montesbelos. Beleza, galera? Sempre foi esse o nome da cidade. Vamos lá, avançando. Então, galera, olha só. Em 1953, nós vimos lá, né? No começo, 12 de outubro de 1953. O governo do estado determinou a construção de uma estrada, cortando o local, ligando a parte central do estado de Goiás com a região sudeste, e também ao estado do Mato Grosso. Na medida em que as construções avançavam, os engenheiros João Neto de Campos Carneiro e Vicente Ferreira Adorno, eles foram nomeando as serras, os córregos, os rios, relacionados a algum acontecimento da data do dia. Então, eles foram nomeando esses elementos que compõem o município com algum nome do dia a dia. Então, com a queda do Estado Novo. O que é o Estado Novo, professor? Quem já assistiu alguma das minhas aulas de História de Goiás, quando eu falo da Era Vargas, que vai de 1930, quando põe fim a República Velha e aí Getúlio Vargas chega ao poder, essa Era Vargas vai ter uma durabilidade de 15 anos. E ela é dividida em três períodos. O período que é o governo provisório, o governo constitucional e, por último, o Estado Novo, que é a mesma ditadura Vargas, que foi de 1937 a 1945. Então, com a queda do Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas, veio a constituinte, a nova constituinte, que deu liberdade para criar novos municípios e distritos. Então, com isso, a região da cidade de São Luís de Montes Belos, São Luís de Montes Belos, pertencia ao distrito de Moçâmides. Olha só, Moçâmides também ainda não era uma cidade. Moçâmides era um distrito que pertencia ao quê? Ao município da cidade de Goiás. Então, tanto São Luís de Montes Belos como Moçâmides pertenciam ao município da cidade de Goiás, onde o José Neto era vereador. Firminópolis, uma outra cidade aqui, era um município criado após a abertura... Firminópolis era um município criado após a abertura política, que quis se apossar das fazendas da região de São Luís para cobrar impostos. Olha só. Então, esse município aí, Firminópolis, né, que foram criados anteriormente, queria se apossar dessas terras para poder... cobrar impostos. E a partir daí vai haver um movimento pela emancipação. Então, ao ter o conhecimento dessas invasões, o José Neto, né, que nós já vimos lá, convoca uma reunião em julho de 1948 para dar início ao processo de emancipação de São Luís de Montes Belos. A população, ela se mobilizou em prol da causa e José Neto levou a questão à Câmara dos Vereadores da cidade de Goiás. Então, ele fala em uma das reportagens que ele deu logo após, ele fala assim, voltei a Goiás e fiz a exposição ao prefeito de Goiás, Hemógenes Coelho, né, e à Câmara de Vereadores, que tinham por dever nos ajudar, nos ajudar para defender a integridade do município que estava sendo invadido, afirma José Neto em entrevista após a exposição da cidade de Goiás. José Neto recebeu autorização, né, ele vai receber autorização para agir pela emancipação. Com a autorização do prefeito, o fundador adquiriu novos terrenos nos arredores da fazenda, que pertencia à sua família. As margens do Barreirinho, né, Barreirinho é um rio, um córrego, né, José Neto junto com seu irmão Jutaí Neto e os pioneiros da cidade construíram ranchos, galpão, uma farmácia, alojamento, armazéns, açougue e uma cadeia, dando início à construção de São Luís de Montes Belos. E aí, no dia 4 de outubro de 1948, foi votada a lei que emancipou o município de São Luís de Montes Belos. E no dia 17 de janeiro, né, o município foi instalado. Então, é... preste atenção nessas datas, tá, pra vocês não confundirem. Dia 4 de outubro de 1948, foi votado, né, E aí, no dia 17 de janeiro, foi, é... de fato, instalado o município. Mas, a data de aniversário, a data mesmo que eles comemoram, é 12 de outubro de 1953, que vai ser o ano mesmo em que começou o movimento, ok? Em que o movimento foi consumado de fato. Então, olha só, o país nosso, né, a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, como eu já expliquei pra vocês em outras aulas, ela é dividida em 27 entes federativos, né, que são os 26 estados, mais o Distrito Federal. E aqui, um desses entes federativos, a qual São Luís de Montes Belos está inserido é o estado de Goiás. Os municípios aí que fazem limítrofes, ou seja, limites, né, como eu já falei pra vocês, os estados, os países fazem fronteira, fazem fronteira uns com os outros. Os estados fazem divisa, e os municípios fazem limites, né, uns com os outros. Então, os municípios aí, ó, que estão aos arredores do município de São Luís de Montes Belos são Firminópolis, Aurilândia, Sanklerlândia, Tuvânia, e Córrego do Ouro. A distância de São Luís de Montes Belos até a capital, Goiânia, são 120 quilômetros. O município tem uma área total de 825,999 quilômetros quadrados. A população, né, segundo a estimativa de 2021, nós já vimos lá que é de 34.488 habitantes, né, ocupando aí em população, ele fica em 36º lugar, com a densidade. O que é densidade, professor? É quando você pega a quantidade de habitantes e divide pelo tamanho da área do município. Então, nós temos 41,8 pessoas vivendo por quilômetro quadrado, né. Então, o clima do município é o mesmo clima de Goiás, o clima tropical, né, só que aqui o tropical de altitude, né, a altitude em relação ao nível do mar é 581,42 quilômetros, 42 metros acima do nível do mar. O fuso horário é o de Brasília, né, o pronome gentílico. O que é pronome gentílico? É como são chamados aquelas pessoas que nascem no município de... que nasceram no município de São Luís de Montes Belos. Eles são chamados de Monte Belense, tá? Monte Belense. Então, esse é o pronome gentílico. Quanto às questões aí administrativas, né, a cidade está sobre a administração aí, né, a chefia do poder executivo, do prefeito é o decírio da Silva, né, ele é do partido PTB, a sua gestão vai de 2021 a 2024, temos aqui o prédio da prefeitura. Quanto ao poder legislativo, né, galera, eu já falei pra vocês que município não tem poder judiciário próprio, né, então o poder legislativo aí é representado pela Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos. São Luís de Montes Belos tem 13 vereadores, tá, galera? Então, o corpo da Câmara Municipal é composto aí por 13 parlamentares, ok? Continuando aqui, ó, sobre a economia. São Luís de Montes Belos se destaca no estado de Goiás por ter uma economia forte e inovadora, dividido nas áreas de comércio, indústria e pecuária, e chegando ao município, né, a agricultura que vem crescendo bastante. O comércio da cidade abastece toda a região, um comércio inovador, com belas lojas e diversos segmentos, né, vários tipos de comércio, vários tipos de lojas, né. Quanto ao turismo, né, aqui a cidade também é muito forte no turismo, tem alguns pontos turísticos, atrações turísticas, né, aqui em São Luís de Montes, em São Luís de Montes Belos, né, tem o mirante na Serra de Montes Belos, temos o Espelho d'Água e o Lago Municipal, se tornando uma grande atração bem na entrada da cidade, recepcionando a todos que chegam na cidade, como principais pontos turísticos. Temos também o Parque de Exposição Oscar Moreira, é um marco na cidade, né, colocando a cidade em evidência no país por proporcionar grandes eventos anualmente, as grandes festas da cidade, né, então as grandes festas da cidade acontecem nesse Parque de Exposições aí, Oscar Moreira, e temos essas atrações turísticas aí, o mirante na Serra de Montes Belos, o Espelho d'Água e o Lago Municipal. Vamos avançando aqui, né, a renda per capita, o que é a renda per capita? Quando pega todo o PIB e divide pela quantidade da população, então daria, se fosse dividir igualmente, todo o PIB da cidade, daria 37.101 reais e 20 centavos para cada pessoa, mas nós sabemos que não é bem isso, tá? O percentual de receitas oriundas de fontes externas. Professor, o que são receitas oriundas de fontes externas? Em 2015, ó, são o que? Repasses federais e repasses municipais, né, federais e repasses estaduais, né, que o município vai receber para desenvolver aí as mais diversas áreas como educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, 78,3% foram de repasses, né, e apenas aí 22,7% foram arrecadados pelo próprio município aí, com os impostos municipais. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, em 2010, né, como eu falei para vocês que ainda não houve o censo de 2020, então, para efeito aqui, nós vamos usar o censo de 2010. Então, olha só, olha só, era de 0,737. Então, é considerado um IDH alto, tá? Toda vez que o IDH passar de 700, ele é considerado um índice alto, tá? As receitas realizadas em 2017, ó, foram de R$ 90.063.084,00. E as despesas empenhadas foram de R$ 79.679.44,00. Então, ele arrecadou R$ 90.000.000,00 e gastou R$ 70.000.000,00 desses R$ 90.000.000,00, beleza? Quanto ainda aos salários médios dos trabalhadores formais, trabalhadores formais, galera, são o quê? Aqueles que trabalham, né, com CLT, com carteira de trabalho, né, com a consolidação das leis trabalhistas. Esses trabalhadores, eles recebem, em média, de 1,8 salários mínimos, né? E desse pessoal ocupado, né, olha só, de 34.500, não sei se é 500, não lembro se é 588, mas sei que dos 34.000, apenas 7.134,00 dessas pessoas trabalham formalmente, né, com carteira fichada, que representam aí, ó, 20,9% da população. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capítulo é de 1,2 salários mínimos e representam 31,9, 31%, ou seja, 31% da população lá de São Luís de Montesbelos é as pessoas que vivem na informalidade, né, trabalham por conta, se viram, mas não estão registrados no Ministério do Trabalho. Quanto à educação, vamos falar agora sobre a educação. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos, né, em 2010, no censo de 2010, olha, era bem alto, 99,3% das crianças estavam na escola em 2010. Nas notas aí do IDEB, né, que mede aí o grau de conhecimento das crianças aí em 2021, atingiu 6,2, um índice muito bom. Já nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, 5,3 em 2021. As matrículas no ensino fundamental, 3.648 matrículas, né, no ensino fundamental. Já as matrículas no ensino médio, foram 1.182 matrículas. Galera, esse é um problema estrutural que acontece no nosso país. Vejam só esse afunilamento aqui, ó, das pessoas que se matricularam no ensino fundamental, dos que se matricularam no ensino médio, vamos botar aqui, ó, no primeiro ano do ensino médio, foram esses. Quase que 30% de evasão, reprovação, né, e quando chega aqui no final do terceiro ano do ensino médio, galera, esse número aqui, ó, está bem reduzido. Vamos supor que desses 1.182 que se matricularam, menos de 500 alunos vão concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né. Então, um problema estrutural aí no nosso país, né, que nós devemos lutar para reverter essa situação, essa grande evasão escolar que acontece no nosso país, né, um problema estrutural. Os docentes do ensino fundamental em 2021 eram 194 professores, né, docentes são professores, enquanto que do ensino médio, 104 professores, tá, galera? Os números de estabelecimentos de ensino fundamental, nós tínhamos em 2021 22 escolas e de ensino médio, 8 escolas, né, vejam que até a proporção é bem discrepante, né, 22 escolas de ensino fundamental para 8 escolas de ensino médio. Aí fala assim, ó, São Luís se destaca também na área da educação, né, apesar de ter esse afunilamento aí nas matrículas e nas conclusões dos ensinos, é, ensino médio, né, para terminar o ensino médio, mas vocês viram que o nível de matrículas no ensino fundamental é altíssimo, né, 99,3% das crianças estavam na escola. Então, é um destaque. Temos uma rede pública municipal de excelente, de excelente qualidade, com uma estrutura física e mão de obra qualificada. Na rede particular, não deixa a desejar os grandes centros. É, temos aí várias faculdades, né, oferecendo inúmeros cursos, oferecendo inúmeros cursos. Dentre as faculdades, temos dois destaques, a Unimbe, né, a Unimbe e a UEG, né, essas faculdades aqui que são de grande relevância na cidade. Então, esses são os dados da educação quanto à saúde, tá, galera? Vamos falar agora um pouco da saúde, né? Então, na área da saúde, não é diferente, né? Temos inúmeras clínicas, laboratórios, hospitais, particulares, hospitais públicos, todo equipado, inclusive com leitos de UTI, né? O antigo hospital municipal acaba de ser estadualizado, ou seja, passou para a responsabilidade do Estado, trazendo assim mais qualidade na saúde. São Luís passa a compor hoje com, hoje, uma das cidades mais importantes, respeitada, mais importante, respeitada e valorizada em Goiás, devido aí a esse grande trabalho, tanto na educação, como na área da saúde. Vamos ver mais alguns dados. Aqui, ó, o índice de mortalidade é considerado alto, né? Para cada, em 2020, para cada mil nascidos vivos, praticamente 19 crianças morriam. É um índice alto. As internações relacionadas a doenças sanitárias, né? Por falta de saneamento básico, 1,4 por habitantes, né? É um número aí relativamente. Os estabelecimentos de saúde aí do SUS em 2009 eram 16 estabelecimentos, ó, esse dado é de 2009 ainda, antes do censo de 2010. Aí temos aqui, ó, a Policlínica de São Luís de Montesbelos. Quanto à área da unidade territorial em 2021, era de 829,620 km². A área urbanizada, ou seja, com asfalto e infraestrutura 10,56 km², olha só, como é muito pouco em relação à área total. O esgotamento sanitário é adequado, ó, até que quanto aos problemas sanitários, é, está um número bom. 56% é de esgotamento sanitário. A arborização das vias públicas, né, 97,5. E também a urbanização, o asfalto, os meio-fio, as bocas de lobo, nessa parte aí, apenas 9,3% da cidade tem esses dados. O nosso bioma aqui é o mesmo do estado, né, o Cerrado, que predomina a maior parte do estado aqui de Goiás. É, não temos uma saída para o mar, né, temos, é, esses dados aqui, então, não tem muita importância. Aí, voltando aqui, sobre as regiões de influência, eu já expliquei isso aqui, galera, antes nós conhecíamos por, é, região, é, mesorregiões. Em 2017, né, 2018, 2017, 2018, é, houve um novo arranjo geográfico que mudou esse nome. E aí, passou a ser o que? Passou a, a, ser, regiões imediatas, intermediária e micro-regiões. Então, nós temos aí, o arranjo populacional é o de Goiânia, né, da metrópolis de Goiânia. A região intermediária, a qual São Luís de Montes Belos pertence, é a região intermediária de São Luís de Montes Belos e Porá. A região imediata é a de São Luís de Montes Belos. A mesorregião é o centro goiano, né, como eu falei que houve uma mudança. E a micro-região é a de Anicuns, né, que é a micro-região. Então, presta atenção nesses dados aqui que geralmente pode cair na sua prova, beleza? Vamos passando aqui. Galera, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve aí para ajudar o professor Chagas a também tornar esse canal aqui um dos mais importantes canais para concursos municipais. Nós já temos lá o canal do professor Chagas, o maior canal de concursos municipais aqui no estado de Goiás e esse aqui vai ser exclusivamente para essa parte de geohistória dos municípios, do estado e história geral, tá certo? Então, me ajuda aí. Se inscreve aí, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário para poder fortalecer aqui o canal do professor Chagas. Somente eu, galera, aqui, faço essas aulas aqui para vocês de legislação municipal. como forma de retribuição aí, aulas totalmente gratuitas, né, que levam tempo para eu poder montar esses slides. Eu sou servidor público, não vivo exclusivamente do YouTube, né, trabalho em outro emprego público, então eu faço isso aqui mais como um hobby, mais por uma distração, um carinho que eu tenho para poder ajudar vocês e graças a Deus tenho ajudado bastante pessoas aí desde 2017, 2018, quando eu comecei o canal lá do professor Chagas que já estamos chegando a 17 mil inscritos lá, tá, galera? Então, vamos alavancar esse canal aqui, mete o dedo aí, já chega com aquela voadora com os dois pés aí se inscrevendo e deixando o like. Aqui, galera, nós temos os símbolos do município, tá, quando falar aqui dos símbolos do município, nós temos o que? A bandeira, o brasão de armas e o hino, tá, galera? São três, geralmente, é, os examinadores gostam de cobrar na prova os símbolos do município, aí, você por desconhecer pode acabar perdendo uma questão, beleza? Então, galera, como eu já falei, se inscreve lá, me segue lá no Instagram, se inscreve lá também no canal do professor Chagas, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, no canal Novas Perspectivas, se você quer ter uma relação aí mais próxima comigo, manda uma solicitação de amizade lá no Facebook, e quando você tiver de vacilo lá pelo TikTok também, me encontra lá e me segue lá também, para ajudar a fortalecer aqui o canal do professor Chagas, beleza, galera? Então, é, deixa eu voltar aqui para mim aqui, é, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Então, galera, essa foi nossa aula aí para você que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de São Luís de Montes Belos, tá? É, essa aula aqui é importantíssima aí porque pelo menos uma questão ou duas vai cair na sua prova. Então, se essa aula teve alguma relevância para você, foi importante, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo e senta o dedo aí, galera, me ajuda a crescer também esse canal aí, igual vocês me ajudaram a tornar o canal do professor Chagas o canal mais importante de concursos municipais em Goiás, Tocantins, Minas Gerais e agora nós vamos tornar esse canal aqui o mais importante na parte de história e geografia dos municípios e do estado. Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima quando a gente for gravar aí a lei orgânica e a professora o professor Delma vai gravar o estatuto dos servidores públicos lá no canal do professor Chagas já tem algumas aulas, mas eu vou regravar novamente aulas atualizadas, né, com essa nova tecnologia que a gente trabalha, as aulas que estão lá no canal são bem antigas, ainda da época que eu escrevia no quadro branco, né, agora a gente está com a mesma tecnologia aí dos principais preparatórios aí para deixar as aulas mais intuitivas e mais dinâmicas para vocês, tá certo? Então, a gente se encontra em breve para gravar aí a lei orgânica e a professora Delma vai gravar para vocês o estatuto dos servidores. Procura lá no canal da professora Delma, se inscreve lá também para você acompanhar e não perder nenhuma questão. Nós temos aqui já no canal do professor Chagas nós já temos a lei 13.022, né, o estatuto das guardas municipais, temos lei da Constituição Federal, do artigo 1 ao 6º, que é o que a banca Itami sempre cobra para você também gabaritar as questões aí de direito constitucional, temos a aula aí do artigo 1 ao 6º, onde eu destrinchei lá todo esses seis artigos importantíssimos aí para a sua prova. Temos a lei 13.022 também que é essencial, que vão cair muitas questões, tá bom? E é isso aí, um abraço do professor Chagas.